Está na cadeia bandido que em 15 dias assaltou sete postos de pedágio. Ele agia com a ajuda de dois adolescentes. Divulgado o retrato falado de suspeito de matar pastora na serra. A missionária teve um filho assassinado no ano passado e lutava por justiça. Grávidas vão receber repelente do governo do estado. O Espírito Santo já registra mais de 800 casos do Zika vírus. Serão comprados 75 mil repelentes. Jovem agride avô e rouba mais de 40 mil reais do idoso. Criminoso rende cobradora de ônibus. A vítima foi levada para um matagal e estuprada. O movimento nos supermercados da Grande Vitória. Nessa antivéspera de Natal, consumidores atrás dos produtos da ceia. E na rodoviária, reforço na frota de ônibus. Para muita gente, o feriado já começou e é hora de pegar a estrada. E o milagre da vida. A recuperação depois de ser atingido com um tiro na cabeça. O jovem, que na época foi desacreditado pelos médicos, hoje voltou a trabalhar e agradece a Deus pela nova oportunidade de viver. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A polícia divulgou o retrato falado do suspeito de assassinar uma pastora na serra. A missionária teve um filho assassinado no ano passado e cobrava justiça. A polícia divulgou o retrato falado do suspeito de ter assassinado a pastora Delcy Rosa Bergaminho em Balneário Carapebus, na serra. O crime aconteceu na noite desta terça-feira. O homem aparece de boné na imagem e usa barba. A igreja funciona na casa da vítima. Ela conversava com três fiéis quando o assassino chegou. Delcy foi morta com dez tiros. Para mim é inacreditável, pela pessoa da Delcy que eu conheço. Particularmente, eu não vejo motivo para isso. Você não vê ninguém no bairro falar mal da irmã Delcy. Todo mundo conhece. Não só balneário, né? Mas outros bairros dizem que todo mundo conhece quem é a missionária Delcy. Um dos fiéis foi ferido. A suspeita de que Delcy tenha sido morta pelos mesmos assassinos que mataram o filho dela no ano passado. O jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas e Delcy estaria cobrando justiça das autoridades. Ela é uma pessoa assim que, como mãe, se abateu. Mas ela se pede de Deus. Sempre eu conversei com ela. Nunca falou comigo, ah, meu filho, é que essa pessoa vem pagar aqui na Terra, não. Ela é ao contrário. Ela perdoa e ora para que ele venha a ser salvo. Quem fez isso com os filhos dela, que venha a ser salvo. Porque essa é a visão dela, entendeu? Ela não guarda aquele rangô. Quem tiver informações sobre o suspeito é só ligar para o Disque Denúncia 181. O alvo do assaltante eram os pedágios. Foram sete em 15 dias. O suspeito preso hoje praticava o crime com a ajuda de dois adolescentes. As imagens mostram a funcionária no guichê. Um Fiat Uno branco aparece. O adolescente, que está no banco de trás, abaixa o vidro, mostra a arma e exige todo o dinheiro que está no caixa. O criminoso ainda obriga a atendente a levantar a gaveta. Quer ver se tem mais dinheiro escondido. Os bandidos fogem com R$ 1.500, carregam até as moedas. Dá para ver o desespero da atendente. Esse crime aconteceu em uma praça de pedágio na BR-101, na Serra. As investigações apontam que havia três pessoas dentro do carro. Um jovem de 29 anos e dois adolescentes de 17. O trio é suspeito de cometer sete roubos em apenas 15 dias. O primeiro crime aconteceu no dia 5 deste mês. Os bandidos roubaram este Fiat Uno no bairro Universal, em Vila Velha. A partir daí, eles começaram a praticar vários crimes contra os guichês de pedágio. O primeiro crime foi cometido no dia 9. Foram crimes cometidos no dia 9, dois no dia 13, no dia 16 e um no dia 21. Foram guichês de pedágio envolvendo Rodossol, BR-101, tanto Guarapari como na Serra. Depois de tantos assaltos com o mesmo veículo, o trio decidiu trocar de carro para despistar. Este veículo foi roubado no dia 20 deste mês. Foi por causa desse crime que a polícia conseguiu chegar até os assaltantes. As delegacias de Fundão, Guarapari e a patrimonial aqui em Vitória trabalharam em conjunto. Nós conseguimos saber que eles teriam sido presos em Fundão pela receptação desse veículo Fiesta, que até então eles acreditavam que eram apenas receptadores. Então a gente fez contato com a delegacia de Fundão, que foi quem fez a autuação em flagrante dessas pessoas, o maior e dois adolescentes. E a partir daí a gente conseguiu fechar a nossa investigação. Júnior da Conceição Réboli, de 29 anos, foi reconhecido por várias vítimas. Na delegacia ele disse que roubava pedágios porque era fácil. Facilidade, né? Desempregado sem nada, na vida, cheio de filhos para criar isso aí. Aqui ele vai ser indiciado pelo roubo, são sete roubos, associação criminosa e corrupção de menores. A polícia agora está atrás dos adolescentes. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar, deve denunciar. Alertar a população que reconhecendo essas pessoas, faça contato pelo 181 e ajude a gente a chegar em outros crimes que têm sido praticados por eles. Estamos praticamente aí a 24 horas da noite de Natal. Um momento de reflexão, mudanças e para o Paulo Sérgio, um período de agradecer também. Durante um assalto ele foi baleado na cabeça, foi desacreditado pelos médicos, mas a história teimou em ser diferente. Veja na reportagem de Carol Fernandes. De garçom a churrasqueiro, onde precisa de uma forcinha, lá está o Zé, como é chamado pelos colegas de trabalho. Não faltam elogios por parte dos clientes. E quem melhor para avaliar o serviço dele do que o próprio patrão? Os nossos clientes estão sempre elogiando ele. Desde que ele chegou, eu uso ele como exemplo. Mesmo que ele tenha passado por todo esse problema dele, que ele teve com o acidente, etc. Ele mostrou que ele deu a volta por cima. E da nossa equipe aqui, ele veio para somar. O acidente citado pelo patrão do Zé, na verdade, foi o que ocorreu dentro de um restaurante em que ele trabalhava há pouco mais de dois anos. Quem vê ele assim, trabalhando normalmente, não imagina pelo que ele passou. Para o Zé, o simples fato de estar vivo já é um milagre. A minha vida hoje, ela está 100% em vista do que eu vivia antes. E pelo milagre estabelecido na minha vida através de Deus, hoje eu posso me declarar que eu sou um grande vitorioso. José Alberto tomou um tiro na cabeça durante um assalto ao restaurante em que ele trabalhava em Laranjeiras, na Serra. O crime aconteceu em março de 2013. Dois indivíduos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Um dos clientes se desesperou e foi o estupim da confusão. Todos correram quando um dos criminosos começou a atirar. Inclusive o Zé, que caiu cerca de 100 metros depois, já desacordado. Minutos depois, ele foi socorrido por dois colegas de trabalho. Um dos clientes falou assim, corre. E o rapaz estava armado. Ele se assustou com a situação e efetuou um disparo. Isso que eu efetuou um disparo. Quando eu corri, o tiro acabou acertando a minha cabeça. A bala só descoberta pelos médicos no dia seguinte, após uma tomografia, continua alojada. A cirurgia de remoção deu errado. E a expectativa dos especialistas para os próximos anos de vida do Zé, Isso é, se ele acordasse do coma, não era das melhores. A cirurgia foi prevista para seis horas, foi oito horas de cirurgia. E não conseguimos remover a bala. E se ele acordar, tem que esperar que ele está em coma. Se ele acordar, ou ele vai vegetar, ou ele vai perder alguns movimentos. Não vai falar, não vai andar, ou até mesmo não vai enxergar. Atrás de cada registro do tempo em que esteve no hospital, pensamentos escritos à época do crime. Neles, Zé agradece a Deus pela experiência marcante e pelo milagre que foi receber uma nova oportunidade de vida. Com quatro dias de coma, Deus me deu a graça de acordar. Com cinco dias saí da UTI, fui para o quarto. E com doze dias estabelecido, eu saí do hospital. Sem sequela nenhuma? Nenhuma. Zé decidiu se abrir, contar parte da sua história, a mais forte vivida por ele até hoje, por um único motivo. Trazer esperança às vítimas e familiares que vivem hoje o mesmo drama pelo qual ele passou. Você jovem que foi assaltado dentro do ônibus. Eu vi a reportagem ontem, eu fiquei muito emocionado. Porque só pode sentir isso quem já passou por isso. E eu te digo, força, vou estar orando por vocês. Mas creia que Deus vai fazer esse milagre na vida de vocês, como fez na minha. Em nome de Jesus. Na verdade, José Oliveira, que força, em que vida, com fé a gente segue em frente. O jovem atingido no ônibus continua internado. O estado de saúde dele, por enquanto, é considerado grave. Cobradora de ônibus é violentada a caminho do trabalho. O bandido estava com uma faca e, antes de fugir, ainda roubou a bolsa da vítima. A cobradora de 37 anos estava a caminho do trabalho, quando foi abordada por um homem negro, de estatura mediana, forte, que usava calça jeans e camisa vermelha. O bandido, que estava com uma faca tipo açougueiro, a rendeu e anunciou o assalto. Em seguida, a arrastou para um terreno baldio e a estuprou. Antes de fugir, roubou a bolsa da vítima. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira, na Rua das Tulipas, no bairro Santo André, em Cariacica. A cobradora seguia para o terminal de Campo Grande. Assim que o bandido fugiu, ela pediu ajuda a um motorista que trabalha na mesma empresa que ela e que passava pelo local. Eles ligaram, então, para o 190 e para a família da vítima. Mas, como a viatura demorou a aparecer, decidiram ir ao DPJ registrar a ocorrência. A vítima foi encaminhada ao DML para fazer o exame que identifica a agressão. Depois, vai ser ouvida pela Delegacia da Mulher de Cariacica. A cobradora já foi ouvida. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue 181. Governo vai distribuir repelentes para grávidas no Estado. O Espírito Santo já são mais de 800 casos do Zika vírus. A Secretaria de Saúde também espera receber equipamentos e materiais para fazer o exame. O investimento gira em torno de 6 milhões de reais. 75 mil repelentes e 57 mil litros de inseticida. Um reforço na luta do Estado contra o Zika vírus e o mosquito da dengue. Os 75 mil repelentes adquiridos pelo Estado estarão disponíveis até o dia 11 de janeiro. Serão distribuídos a gestantes de todo o Estado durante as consultas de pré-natal. Quem já passou pela consulta também poderá retirar o repelente na unidade de saúde que costuma ser atendida. Todas as mulheres que estiverem gestantes receberão o repelente e é para usar 3 a 4 vezes por dia. E parte dos inseticidas, 20 mil litros, já estarão disponíveis aos municípios na próxima segunda-feira. Mas a orientação é de que a população continue ajudando no combate e prevenção. Limpar o quintal jogando fora o que não é utilizado. Tirar água dos vasos de plantas. Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo. Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d'água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água. Escovar bem as bordas dos recipientes e mantê-los sempre limpos. Até agora o Espírito Santo registrou 825 casos de Zika vírus, mas apenas 9 deles puderam ser confirmados através de exames que são realizados fora do Estado. Tendo em vista essa dificuldade, o governo solicitou ao Ministério da Saúde o envio de equipamentos laboratoriais e insumos para que esse exame possa ser realizado aqui mesmo no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, essa solicitação será atendida até fevereiro. Está marcado para 26 e 27 de janeiro a capacitação dos nossos técnicos para a técnica de RT-PCR para Zika vírus e a previsão é que o Ministério da Saúde encaminhe insumos e os materiais que vai usar e os equipamentos em fevereiro para a gente estar fazendo aqui no Espírito Santo esse exame que hoje a gente manda para o Rio de Janeiro. Teremos maior celeridade nos resultados principalmente. Grávidas que são atendidas na rede privada também terão direito ao repelente. A Secretaria só vai definir ainda o ponto de coleta. Movimento maior que o esperado. Nos supermercados, expectativa de boas vendas? A maioria está à procura dos itens para a ceia de Natal. O trânsito de carrinhos de compra neste supermercado, em Santa Lúcia, Vitória, estava mais complicado do que nas ruas. O capixaba que deixou para comprar itens da ceia de Natal em cima da hora vai enfrentar caixas lotadas. Mas fazer o quê? Sem ceia não dá para ficar? Então coloca o chester no carrinho. Pouca gente, é só o chester mesmo, o arroz, o básico. Entendi. Agora a senhora acha que deixar para comprar em cima da hora dá certo ou pode ser que falte alguma coisa? Eu acho que não, acho que vai dar tudo certo. A pilha dos panetones toda hora baixa e o repositor vai lá e monta de novo. Só hoje já foram três vezes. Na estante das frutas secas também tem movimento. Castanha, amêndoa, essas coisas que geralmente são do Natal mesmo, né? É verdade que a crise mudou o comportamento do consumidor, mas os gerentes confessam que ficaram surpresos. O movimento está sendo maior do que o esperado. A lista das compras aos poucos vai sendo preenchida. E se aquilo que está escrito no papel não estiver mais nas prateleiras, não é o fim do mundo. Para tudo tem um jeito. Substitui, é. Se não tiver, a gente leva o tenda e leva outra coisa. Mas ceia vai sair. Se Deus quiser. E hoje foi dia de movimento também na rodoviária de Vitória. Houve reforço na frota de ônibus. Guichês lotados, muita gente já embarcando rumo aos destinos de Natal. A movimentação de passageiros estava intensa durante a tarde de hoje na rodoviária de Vitória. Núbia aguardava ansiosamente o ônibus para Teixeira de Freitas na Bahia. Há dois anos ela não passa o Natal com a família. Quem você vai encontrar lá, Núbia? Minha mãe, minhas irmãs, sobrinhos. E está levando presente para essa galera? Para alguns. Flávio também resolveu viajar no Natal e para a casa da família foi com mala, fardos de refrigerantes. Flávio viajou com a responsabilidade de chegar no município de Nova Venécia com toda a comida e a bebida que serão consumidas na ceia de Natal. Isso aqui é uma pequena comemoração que a gente vai fazer para o Natal e o encontro da família no dia 1º e no dia 2º que vai ser em Nova Venécia. Então vem gente aí de outros estados, Rio, Valadares, Minas. A gente vai se encontrar lá em Nova Venécia para a gente matar a saudade e também encher um pouco da barriga. Entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro, cerca de 12 mil passageiros estarão embarcando diariamente aqui na rodoviária de Vitória. E para dar conta de tanta gente viajando, serão disponibilizados aproximadamente 400 ônibus extras. Enquanto alguns estavam partindo da capital, outros tinham acabado de chegar. E para ficar, Flávio trouxe a família e tudo o que havia na casa da Bahia. As oportunidades de emprego vão transformar a família de baianos em novos capixabas. Mas, ô Fábio, como vocês vão levar tudo isso para casa, rapaz? Olha, já acionei o plano B já. Meu sogro está chegando aí com a pampa aí, para poder ajudar a gente, para poder levar isso aqui, né? Minha mãe trouxe roupa, trouxe vasilhão, panela, trouxe tudo, né? E realmente, olha aí, a mudança na pampa e uma família para lá de feliz por saber que este ano o Natal será completo. É, o negócio é chegar e estar junto com a família, né? Veja a seguir. Jovem agride e rouba mais de 40 mil reais do avô. A gente avó. Jovem é preso por agredir o avô no sul do estado. A Demilson Pereira, de 20 anos, foi detido no interior de Presidente Kennedy. O comparsa dele, de 28, também foi capturado. Os dois são acusados de roubar 44 mil reais do avô de um deles. Eles torturaram o idoso e usaram uma faca para ameaçá-lo. A dupla foi encaminhada para o centro de detenção de Marataíses. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã.